A Constituição de 88 vem assegurar o tripé da Seguridade Social, que é a Previdência Social, Assistência Social e a Saúde. E cria uma Unidade Nacional da Política de Assistência Social, que é o Ministério da Assistência Social e de Combate à Fome. Ela reconhece, essa mesma Constituição, a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado. Ela assegura o caráter de direito da cidadania e não mais ajuda ou favor ocasional ou emergencial. Asegura a organização da assistência social sob o princípio da descentralização e da participação e a democratização da gestão. Em 7 de 12 de 93, através da Lei 8742, é criada a Lei Orgânica da Assistência Social, que nós conhecemos como LOAS. E a política de assistência social, ela ainda tem as normas operacionais básicas, que disciplinam essa política e aí, para completar a política e trazê-la mais perto do cidadão, foi criado, em 2004, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E o SUAS é uma nova concepção, dá uma nova concepção à assistência social. Ele pega a precedência da gestão pública da política de assistência social, com maiores responsabilidades ao município, a matricialidade familiar, a territorialização, o financiamento partilhado entre União, Estado e municípios, a participação popular e o fortalecimento da relação democrática entre o Estado e a sociedade, e a valorização do controle social através dos conselhos municipais de assistência social. Ainda, para cumprir seus objetivos, o SUAS reorganiza os serviços, programas e projetos em proteção social básica e proteção social especial. A proteção social básica, ela contribui para a prevenção de situação de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisição e o fortalecimento de vínculos familiares e também comunitários. Ele destina-se, os programas, projetos de proteção social básica, à população que se encontra em situação vulnerável em decorrência da pobreza, da privação, que no caso seria ausência de renda e ainda precário acesso aos serviços públicos e da fragilidade dos vínculos afetivos e de pertencimento social, que são as discriminações etárias, as discriminações por deficiência e a porta de entrada dos serviços de proteção social básica é o CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. É um órgão público e em todos os municípios existem CRAS. Às vezes, até mais de um, dependendo do porte do município. E além disso, além dos CRAS, que é a porta de entrada para os serviços de proteção social básica, nós temos também várias ONGs, que são entidades sociais, que fazem também esse tipo de atendimento além do CRAS, porque o CRAS é um órgão público. As ONGs são entidades particulares. E temos, além da proteção social básica, a proteção social especial, que ela tem por objetivo atender famílias em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono de maus tratos físicos ou psíquicos, de abuso sexual, do uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas e situações de risco e de trabalho infantil e outras. Esses projetos têm como porta de entrada o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Esse centro de referência, ele existe nos municípios de maior porte, com médio ou então grande porte, que é onde há uma demanda bem maior. E além do CREAS, o CREAS é um órgão também público, estatal, temos também as ONGs, que prestam esse tipo de atendimento, que são através de abrigos, que nós temos em quase vários municípios, abrigos de criança e adolescente, abrigos para idosos, e esse se caracteriza como proteção social especial. Agora, nós temos dentro do Sistema Único de Assistência Social, os órgãos de controle social, que no caso da assistência, são os conselhos municipais de assistência social. Mas também, nós temos outros conselhos, que também são órgãos de controle sociais das diferentes políticas, como da defesa dos direitos da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, do idoso, de segurança alimentar, de mulheres, de igualdade racial e outros conselhos, e todos eles têm interface com assistência social. Os atos dos conselhos, que a gente sabe que os conselhos são um órgão de controle social, eles devem estar orientados, isso é muito importante, porque várias pessoas fazem parte desses conselhos, pela legalidade, ou seja, só pode fazer aquilo que está na lei. Pela impessoalidade, ou seja, não pode caracterizar a ação pública como pessoal, ou dela tirar proveito, como que se privada fosse. Pela moralidade, ou seja, as ações têm que se pautar pelos princípios da conduta humana. E pela publicidade, ou seja, os órgãos, entes, instalações, equipamentos do governo são públicos, e assim têm que estar colocados à disposição e uso público. Então, esses são alguns princípios que os conselhos têm que seguir, e também os conselheiros. O momento presente obriga a todos nós, trabalhadores da assistência social, a buscar novos caminhos para a execução dos suas. Os desafios não são pequenos, posto que os meios tornaram-se mais escassos enquanto as necessidades da população crescem e se transformam. A assistência social, enquanto política pública, e considerando as características da população atendida por ela, deve fundamentalmente inserir-se na articulação intersetorial com outras políticas sociais, particularmente a da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do emprego, da habitação, da segurança alimentar, entre outras, para que as ações não sejam fragmentadas e se mantenha o acesso e a qualidade dos serviços que todas as famílias e indivíduos devem ter. Mas a política de assistência social sozinha, ela não se concretiza. A efetivação e o resultado das ações impactam em outras políticas e vice-versa, que são aquelas políticas que eu falei, da saúde, da educação, da cultura, da habitação, do emprego, da segurança alimentar. A alta densidade populacional do país, seu alto grau de heterogeneidade, de desigualdade sócio-territorial, de desigualdade social, de políticas públicas que não atendem aos interesses e a todos os usuários, são grandes desafios para concretizar a assistência social. E temos que buscar a construção de um trabalho em rede que nos auxilie para minimizar as situações de vulnerabilidades e riscos que permeiam a vida dos usuários. Para terminar, eu gostaria de deixar uma frase da Cora Coralina que serve para todos nós. Tudo o que você fizer, faça bem feito. Porque o bem feito e o mal feito levam o mesmo tempo para serem feitos. Com a diferença que o mal feito tem que ser refeito. A Cora Coralina Obrigado.